Oi pessoal, surpresa! Eu vim aqui hoje fazer apedido do meu amor a Dils, que ele queria que eu faça esse pão, mas eu não sei fazer pão, mas eu sei fazer uma coisa que ele adora, bolinho de chuva, e que ia passar a receita pra vocês. Vamos lá? Ó, eu vou usar trigo, dois ovos, açúcar, água e fermento. Simples, 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 tá? Aí eu vou pegar um, dois ovos, vou colocar aqui na vasilha e vou colocar dez colheres de açúcar, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pra ficar bem docinho. Aí, isso aqui agora, eu vou bater bem, bastante, secar, bate bastante, mistura bem o açúcar, da gema, o fogo, tá? Bater, 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 misturar bem, bem. Pra depois a gente colocar os ingredientes, tá? Essa receita é simplesinha, mas eu sei que ele adora, por isso que eu vou fazer pra ele. Adoro mesmo. Fica novo, né? No bolinho de chuva e depois a gente vai passar no açúcar com canela. Oba! Hum, açúcar com canela. Bom, pessoal, aí já mexemos bem aqui, agora a gente vai colocar o tribo. O tribo são, não tem exatamente a medida certa, a gente vai dar um ponto com a água e com o tribo. Eu costumo colocar umas dez, outras colheres de frio também e vejo se deu o ponto certinho, né? Agora aqui a gente tira e vamos colocar uma, duas, três, bem cheio, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Colocou o trigo agora, vem, dá uma misturadinha. E aí, assim. E aí? Ui, que demônica. Assim, né? Dá uma misturadinha. Pegar a colher. E... Tem que me sujar. Eu faço uma vez e feio, né? As coisas. Aí coloca aqui, um pouquinho de água. Aqui. A água vai colocando, que ele deu ponto. Se ficar muito molinho, coloca mais tribo, tá? Porque não precisa pôr muita água. Ó. Aqui vai vendo o ponto que ele vai ficando, ó. Ó. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de tribo, tá? Pra ficar firminho, pra poder pingar. Pra poder pingar. Aqui. Aí eu vou dando o ponto dele, ó. Com o tribo, tá? Aqui, ó. Até ele ficar bem firminho. Pra gente poder fritar. Aí a gordura, até quando a gente tava aqui, meu amor já foi lá, já colocou a gordurinha pra esquentar. A gordura não pode ser muito quente. Senão ele fica cru por dentro. A gordura tem que ser média. Temperatura média. Colocar um tanto de óleo na panela. cubra ele, né? Que dê pra fritar. Assim. Mexe bem. Aqui tem que bater bem. Pra misturar. Aqui. A massinha. Colocar mais um pouquinho de tribo. Dá bastante boninho pro café. Chá, café. Tem gente que faz com leite. Eu sei fazer com a água. Fica gostoso. A gente tem que a minha cor. Depois a gente vai colocar o fermento. Tá quase no ponto. De pingar ele. Esse cacete. Você sente que a massinha tá ficando pesadinha. Agora sim, ó. Agora a gente coloca o fermento. Mexe bem. Aqui. Ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Que vem pra pingar lá com a colherzinha, ó. Ó. Não tá nem muito mole. Ó. E nem muito duro, ó. Né? Agora aqui coloca o fermento. Essa é a minha beijinha que eu mostro pra vocês. Pode colocar uma beijinha, ó. Que ela é grandinha, ó. Uma suficiente, ó. Uma colher de chá. Uma colherzinha de chá de fermento. É o último. Mexe bem. Pra misturar. Aqui, ó. Mexe bem. Aqui. Depois molhadinho o açúcar com canela. Ele fica gostoso. Tá bem? E esse é o ponto dele. Tá bom? Ó. Dá pra pingar. Mexe bem, ó. Agora a gente vai lá fritar. Aí a gente vai mostrar pra vocês como que a gente vai cobrir. Pra ele ficar redondinho, bonitinho e gostoso. Meu amor, eu comei. Pra ele gostar. Bom, agora a gente vai lá. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fritar ele. Vamos lá? Bom, gente. Estamos aqui na minha cozinha, né? Pra fritar os bolinhos, tá? Já limpei minha barriga. Eu sou toda atrapalhada mesmo, tá? Já fritei aqui alguns, olha. Pra vocês verem. Moreninho, que o meu amor gosta. Que fica assim, moreninho. Redondinho, bonitinho. Que é até melhor ficar assim, redondinho, pequenininho. Pra fritar, porque se faz muito grande, ele pode ficar cru por dentro. Aí, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz as bolinhas de chuva. A bolinha de chuva, ó. Eu pego essa colherzinha aqui, que é uma colherzinha de chá. Duas. Pego um pouquinho aqui. Assim. Tá? Pra pingar. A gordura tem que tá não muito quente. Senão, ele fica cru por dentro, tá? Tem que fritar na manhinha. Venho aqui. Faço isso aqui, ó. Pingo aqui assim, ó. Aí, ele sai bonitinho, ó. Redondinho, ó. Tá bom? Aí, venho aqui. Pego de novo. Bovinho. Aqui assim. Volto aqui. Pingo. Faço isso aqui, ó. Ó. Tá? Aqui. Venho, tá? Tem gente que costuma colocar aquela colher grande, mas ele fica um bolão aí por dentro, ele pode ficar meio cru. Pingo aqui. E deixa fritar aqui, ó. Tá? Bom, eu vou deixar isso aqui fritando, tá? Vocês viram como é que eu fiz. Aí, em seguida, que vocês fritaram, já pega quentinho, tá? Coloca uns aqui no açúcar com canela, tá? Aqui assim, aqui assim, aqui, molha bem no açúcar com canela, meu irmão, tá lindo. Aqui assim, ó, quentinho, que é gostoso, assim. Agora eu vou dar um pro meu amor provar, porque eu sei que ele gosta, que dá bom. Aqui, meu amor, ele nem que você gosta. Prova, vê se tá gostoso. Delícia! Tá gostoso? Muito! Bom, a gente vai terminar aqui agora, porque eu vou terminar de fritar, tá? Aí depois a gente volta e eu mostro pra vocês um montão pra ver como é que ficou. Aí a gente vai dar as provas de novo, tá bom? Deixa. Bom, gente, como vocês podem ver, ó, terminei meu bolinho, tá? Deu isso tudo aqui, né? Agora, pra ver se realmente ficou gostoso, chamar meu amor pra provar, que é o que ele mais gosta que eu faço. É a melhor parte, é a melhor parte. Oi, gente! Nossa, meu amor! E agora, posso ver? Vamos lá, mureminho. Vamos ver se quiser. Vê se tá gostoso, vê se ficou bom. Tá gostoso? Hum! Que delícia a minha flor! Ela tá gostosa! Chequinha! Hum! Não é à toa, não, que o que mais ela faz, o melhor. Além, lógico, uma comida gostosa, um bolinho de churro. Parabéns! Obrigada! 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 Que bom você ficou bom! Gostoso! Vai que o vídeo é seu! Que bom! Bom, gente, espero que vocês façam a minha receita, que vocês gostem, façam pro seu amor, tá? Que eu acho que ele vai gostar, tá? Obrigada pelo carinho, né, que vocês têm com a gente, com o meu amor, tá? Continua se inscrevendo no nosso canal, tá? E muito obrigada por tudo, tá? Bom, talvez, daqui a um tempo, até a próxima! Não, vai fazer outra! Tchau, tchau! E aí